Mano, você tá ligado que a gente tem um canal de lives, um grupo no WhatsApp e outras coisas, né, mano? Primeiro link na descrição. Mas, Jekão, tô motivado nessa daqui, vou usar um cabeleireiro. Cabeleireira, Leila. Unhas, pé e cabelo, né? Cabeleireira, Leila. Caraca, faz sempre que eu não vejo esse meme da cabeleireira. O meme já morreu, né, mano? Pô, velho. Jekão, vou começar no meu bloop. Sobe na nave, tiozão. Aprendeu com quem isso aí? Não, é real. Só por causa que eu sou o guzão. Eu aprendi com o V nessa rotação. Real, e você vê na passada. E é que é o imitão, família. Imitão. Silêncio, criança. Não é pra terminar na gold a rotação mesmo, né? Entendi, pô. Não é pra terminar a rotação na gold não, né? Também. Peguei o pequenininho da Selene, hein? Saiu a gotinha. Será que eu cheguei? Nossa, tomei... Torpedaço, montão. Isso aí foi teleguiários, hein? Teleguiários. O desgrila? Ah, mano. Ali foi base. Tua lá o ralho, mano. Tum, tiu, tum, tum. Me de batatinha. Tum, tiu, tum. Me de batatinha. Que susto, Estrela do caramba. Ainda bem que foi que susto, não foi que suco. Ainda tem gotinha. Tem gotinha. Então faz a gotinha. Garante ir a gotinha. Ei, mano. Tá sem mana, mano? Tá sem mana, mano Mano, dependendo da play, velho Ah, eu não sou o 10, passei da minha faca Corre, corre Ah Não, real, velho Na hora que eu fui com a minha faca, ela deu dash Ah, agora eu quero Ah Você mata, né? Mato, mata Ah, vontade de ir, vamos, vamos Ah É o Aloy, você não quer dar e vai o Aloy Bora, 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 bora Ah Só que eu sei o Smart, velho, boa Ah, não Ai, não Oh, Hylos, oh, Hylos Oh, Hylos Midi, batatinha Ai, caramba Esqueça, eu Utei na Selena Esqueça, esqueça Midi, batatinha Midi, batatinha Sai de batatinha Agora Vem, pai Vem, pai Vem, monstro Vem, monstro Pode vir comigo, monstro Sai de Midi ela aqui, sai Calma aí Quero você Aqui, ó Baixa Ela tem que gritar mais aqui em casa Eu ou a Estela Esqueça Esqueça Qual caçarote melhor do Ling O azul, mano O azul no Ling pra mim é melhor Que dá lentidão no inimigo Midi, batatinha Midi, batatinha Ó, cuidado aí É que tá descendo Eu tenho um flash Opa Tô saindo, tô saindo, tô saindo Eu gasto meu flash, tem mais nada Tem alguém sem vida aí? Tem Fui Todo mundo Saia, veja Medi batatinha Medi batatinha Era pra ser meu maníaco Para de gritar, criança Não, não pode comer isso, Estela Não Oi Oi Você já tentou a psicologia diferenciada? Qual seria? Fala pra ela Grita Estela, grita Ela gritou Não deu certo Aqui, ó 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 Ó, tu até pegou meu bote, velho Nossa Você tá escutando ela gritar, mano? Bote batatinha Bote batatinha Bruna, essa criança Não, não grita, não Aqui tem Seleninha Passando a Seleninha Mano Só garante Ué Ó, bora com a maldade aqui, ó Filão tomou slow, hein Opa Não era pra ter vindo pra cá Mas eu vim, né Tá bom Ixi, nem passei Faz aí, faz aí Mano, eu tô jogando muito de cusa, velho Ai, caramba Aqui, aqui, pão Puta, nela Não tinha ult, não Indomável Por que domável? Indomável Indomável Estela, não grita Ih, rapaz Corre Eu esqueci que o Pupu era anial Eu roubei um aquilo dele naquela hora Eu acho bom Foi aí, eu vou chamar a Super Nani pra você, Estela Quer que eu chamo a Super Nani pra você? Ah Tu faz uma bota aí, Nel Bora, eu vou matar Título do vídeo Fiz a Play de Buzel Enquanto eu brigava com a minha filha Enquanto eu prestava atenção No que o Iek fala Enquanto o vídeo bota a Tinha Nossa, olha a Play Nossa, que cheiro de Play Você está sentindo esse cheiro de Play? Já me amou todo mundo Pra você só entrar e catar resto Catar resto? Tá achando que eu sou você? Aí, segurei Maneco Eita, corre Savage Savage Vem, vem, vem Desumilde Morrer tentando Bora Desumilde Para de gritar, Estela Para de gritar Para Nel Calma que eu vou focar a Play Enquanto vocês olhem a Estela E é isso Não tentei papar Merda, não deu tempo Não deu tempo Merda Nossa, faltou dano Olha onde está a criança Que folgada Estela Para de gritar Olha lá onde está a criança Para de gritar Para de gritar Para de gritar Eu não mando na minha casa não A Estela que manda É o meu Blue 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 Ah Tá, gente É um cavalo Corre Não Não Falei Me de batatinha Uh, velho Me de batatinha Da H Da Estela Belas palavras O que você acha disso tudo, Estela? E agora, Cisio? Que foi? Eu te odeio, moleque Eu não peguei a caroninha daqui Estela, o que você acha disso tudo, Estela? Estela Minha está revoltada, filho Fala mais, filha Fala O que você acha? Ai, eu nem vi Não vai aonde? Bora, estou tancando Então, bora Agora sai que eu tanquei Bora, bora, bora Ninguém vai Bora, eu tanque tudo Então, tanque, então, tanca Estou tancando Nossa, velho Mano, eu vou pegar a mandona Pera aí O que você acha disso? Fala O que você está achando disso tudo? Foi GG Fala E aí? Fala tudo Fala tudo Agora você não quer falar, né? Essa moça O vídeo inteiro, né? E é que faltou duas kills, velho Pra pegar 30 Que isso? É, mano Do nada Ah, porra O que é isso? Velho Eu não me concentrando Eu jogo melhor Do que eu me concentrando, velho Olha Culpa da donzela O que você achou, filha Disso tudo? Hum? O que você achou? 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 O que é isso?